Boa tarde, pessoal. Mais vídeo aqui no canal Teira da Vida. Sou o Yo-Kai. E de hoje, de agora, é um Fiction Debate, um FD, de anime de sessão especial, de domingo, de filme no caso, né? E o filme em específico é mais um One Piece. Acho que é o décimo segundo, quase certeza que é o décimo segundo filme do One Piece. Deixa eu ver aqui, vou ver as dúvidas, né? É o décimo segundo mesmo. E é o One Piece Filme Z. Filme Z, é bem isso mesmo, One Piece Filme Z. Título dele esse. É uma letra só. É legal, é um título legal. Acho bacana uma letra só. Mas voltando. Esse filme aqui, ele foi em 2000 e ele é pós-timeskip já. 2012. Quase 2013, finzinho 2012. Pós-timeskip. Com o bando já treinado, né? Digamos, na segunda fase de evolução deles. Com o hack e alguns hacks, né? Pegando leve ainda. O Luffy sem nenhuma grande técnica ainda, nem usando nenhuma grande técnica. E o central desse filme é muito interessante por vários motivos. Nossa, a frase correu. Esse filme é interessante por vários motivos. Primeiro, ele não pode não ser canônico. Ele é um filme que tem que ser obrigatoriamente canônico. Não tem como ele não ser canônico. Sinto muito, não dá. Assim, é surreal ele não ser canônico, ser considerado não canônico. Não tem como. Ele literalmente tem um personagem que é o Zephyr. Zephyr, acho que a pronúncia é essa. Que é um ex-almirante da marinha, velhão, tipo igual o vô do Luffy. De uns setenta anos, setenta e poucos anos. Bem, bem velho. Ele fez a carreira inteira dele na marinha. Ele é um ex-almirante, mas ele ficou na marinha pelo menos uns... Até uns sessenta e cinco anos, eu acho. Igneu Garp. O Garp também é bem veterano, que é o vô do Luffy. E o Zephyr, ele literalmente... Desculpa, fico falando literalmente, às vezes é um vício de linguagem. Ele criou a marinha. Assim, a geração da marinha do contemporâneo, presente, é discípulo do cara. Todos eles. Então, ele é tipo o grande mestre, o sensei. Aquele que construiu os marinheiros do momento atual. Do momento onde o Luffy tá navegando. Então, ele é realmente um personagem que, por mais que ele não vá ser desenvolvido no cânone, no série, no mangá, não sei. É extremamente central, cara. Porque ele dá profundidade pros marinheiros. Ele dá profundidade pro processo de história da marinha. A gente não pega muito no Onipis a história da marinha. A gente pega um pouco mais a história do mundo, a história de, sei lá, civilizações, de armas secretas. Do, sei lá, do Shibukai, de vez em quando aqui e ali. Da Kumano Mi. A lenda dos Yonkos. Mas, na marinha, não tem tanto aprofundamento. O marinheiro não tem destaque no Onipis. Tirando o Garp e tirando, sei lá, nem o Sengoku tem muito destaque, nem os almirantes tem muito destaque. O Onipis não tem enfoque na marinha. O Onipis tem enfoque nos piratas. Fala da infância dos piratas, do não sei que lá dos piratas, do processo de amadurecimento dos piratas. Do mundo em geral também, da mitologia do mundo, do old building, como as pessoas podem chamar. Mas não foca na marinha. A marinha é meio que ou vilão, mas ela é um tanto quanto uma instituição governamental. Pau mandado dos Ternilbito, dos grandes governantes do mundo. E quase não debate nada na marinha. Esse filme aqui, ele dá uma, digamos, um suspiro de alívio nisso. Porque ele pega exatamente a base sentimental e de estrutura de regime militar ali, das estruturas políticas da marinha. E incorpora isso no Zephyr, ou no Zê. Vou chamar de Zê que é mais fácil. O Zê, ele é o pirata, o marinheiro decadente. A história dele é incrível. E conta inteirinho no filme. O filme é muito bom. Eu diria que ele é equivalente ao sexto filme. Não em animação e não em drama. Mas é equivalente em história, em condução da história, em profundidade. É um filme denso. Em construção da narrativa e apresentação de todos os elementos ali, fica funcional. É um filme estruturado, encadeado. É um ótimo filme. É o segundo melhor filme. 3D também é bom. Mas ele é o segundo melhor filme de verdade de One Piece. Esse aqui é um filme de verdade. Tem começo, meio e fim. Tem os arcos fechados dos personagens. Principalmente o do Zephyr, que é o Zê. Que é o principal, que é o antagonista, chefe da vez. Mas ele acaba desenvolvendo até os discípulos dele. Primordialmente, deixa eu ver o nome do discípulo dele. O ex-almirante também. O Alkiji. O Kuzan. O Alkiji. O Alkiji é o nome de almirante dele. Mas o nome pessoal dele é Kuzan. E também um pouco, mas bem um pouquinho do Kizaru. Que é o Bolsalino. Mas tanto o Kizaru. Quanto o Alkiji. Quanto o Akaíno. Quanto vários outros. Como o Smoker. Quanto outros grandes vice-almirantes da marinha. Todos foram treinados. Ou são meio que discípulos. Querendo ou não. Do Zephyr. E essa história aqui. Que não pode não ser cânone. Não tem como não ser cânone. Assim, você pode chutar pro lado. Mas igual o Shiki do outro filme. Que foi utilizado de maneira mais ou menos. Tosca. No caso do Zephyr. Não foi usado de maneira tosca. Foi usado de maneira muito boa. Quem é o Zephyr? O Zephyr é esse cara. Que perdeu a família. Porque piratas mataram a família dele. É. Não sei que idade ele tinha. Tinha uns 40 anos. Aí ele ficou em depressão. Falou. Agora não sou mais almirante. Se demitiu da posição de almirante. Quando ele perdeu a família. O filho e a mulher dele foram assassinados por piratas. Então o rancor dele com piratas. É estratosférico. Passa as imagens do filme. Eu tirei pouca imagem dessa vez. Não posso ser. Então o rancor dele com os piratas. É estratosférico. Aí depois de um tempo. Ele virou ali um tutor. Um treinador de nova geração. E aí mesmo que ele treina toda nova geração. Tinha uns 40 acho. Ele foi treinando galera. Todo mundo. Foi treinando em geral. E ele era muito bom. Ele lutou contra o Golden Roger. Lutou contra o Barba Branca. Tem grandes conflitos dele com o Marinha. Mas daí tem um outro ponto central. Que é já no fim da carreira dele. Depois de ele ter treinado todo mundo. Já tá meio que quase aposentado. Ele... Um dos xixibukais. Futuros xixibukais. Que não é de Tuken. Isso é uma baita do mistério. Uma baita do incógnita. Não é de Tuken. Qual dos xixibukais. Dizima a frota dele. Ele tinha um monte de aprendiz. Tipo sei lá. 200 aprendizes. Tipo o Star Wars. Os Jedi. Os padawanos lá. Ele tinha um monte. Aí esse xixibukai vale e dizima. Essa tropa da Marinha de aprendizes. Mata os aprendizes. Sobra só dois. Que eu vou pegar o nome deles aqui. Que é a Ain. O Beans. São esses dois que sobrevivem. Depois ele forma o grupo da Neo Marinha. Com outros tripulantes. Com outros marinheiros. E outros traidores. Algo do gênero. Mas a Ain. E o Beans. Eles são os dois únicos sobreviventes dos novatos. Que ele estava treinando. O que ele faz nessa fase? Ele é aniquilado. Ele tem que engolir em seco. Porque logo depois. Que esse pirata. Aniquila a tripulação de treinados. De padawanos dele. De. De. Aprendizes dele. Esse cara. Esse pirata. Que a gente não sabe quem é. Eu suponho que seja o Don Flamingo. Se não for o Don Flamingo. O. Talvez. O. Crocodile. Mas. Não tenho certeza. Provavelmente o Don Flamingo. O único que encaixa no perfil. Se for para chutar. Porque o anime. Ele não. Não. Não revela isso. Mas o único que realmente encaixa. É o Don Flamingo. É. Os outros shibukais. Não encaixam no perfil de genocida. Que vai matar a tripulação inteira de. De. De aprendizes. Não encaixam. De um modo de outro. Esse sistema de shibukai. Que a governo criou. Ele. Torna esse pirata. Que matou a tripulação de aprendizes dele. E arrancou o braço dele também. Perdeu o braço direito. Nessa luta. É. Como um. Um. Sei lá. Um. Agente do governo. Como um. Cara que. Agora não é mais. Presa. Não é mais. Não tem mais recompensa. Não é mais caçado. Não é mais criminoso. Mas é uma força paralela. Que equilibra ali. Junto com os yoncos. Junto com a marinha. É. O equilíbrio de poder nos mares. Então. Ele vê isso. O Zéfer vê isso. Os shibukais sendo. Elencados como. Novos. Não heróis. Mas. É. A justiça da marinha caiu por terra. Com o sistema shibukai. Tanto é que o Fujitora tem a mesma vibe dele né. Que o Fujitora é o novo almirante cego na marinha. Então. O Zéfer vê isso. Ele fala ó. Cara. Tchau. Ele abandona a marinha. Ele fica com muito rancor na marinha. E ainda odeia absurdamente mais os piratas. Ele faz uma. Nel marinha. Que é uma frota de dissidentes de. Que é o nome pra. Pra exército que sai né. Desertores. É uma frota de desertores do poder militar da marinha em One Piece. Que é a Nel. A Nel Marini. E o Zéfer é o comandante geral. O grande chefe. E aí. Qual o plano genial do Zéfer. Que é um plano imbecil. Eu não acho o plano dele bom. Acho o plano dele ridículo. Ele. No rancor dele. Ele fala. Vou roubar. As Dylestones. Acho que é Dylestones o nome. Vamos ver aqui. A Dylestones. Dylestones. Dylestones são pedras. Tipo. Digamos. Dinamite. Mas. É. Nitroglicerina. Com uma potência muito maior. Então. Cada pedra de Dylestone. Tem uma potência de explosão. Sei lá. De uma. Metade de uma bomba atômica. Ou. Um terço de uma bomba atômica. Um negócio. É bem destrutivo. Se você usar isso aí. Perto de ilhas. Você destrói as ilhas juntos. Então. A marinha não usa essas armas. Porque é uma arma muito. Muito destrutiva. Que é. O efeito colateral dela. É tão grande. Que não vale a pena ser usada. Com a grande sacada do Zephyr. No filme. Ele rouba. Todas as Dylestones. A marinha. E em vez de chantagear a marinha. Ou fazer alguma coisa. Ele quer simplesmente destruir a grande line. Ele quer destruir. O mar. O oceano inteiro. Assim. É um plano tão imbecil. Mas tão idiota. Que até. É o ponto. É o calcanhar daqueles do anime. É o calcanhar daqueles do enredo. Porque é sério. O cara é muito imbecil. O que ele quer fazer. É dito que tem três ending points. Ending points. São pontos de pressão. No mar da grande line. Esses ending points. São vulcões. Cada vulcão. Ele. Regula o fluxo de magma. É. Do mundo inteiro. Ou da grande line em si. Se você explodir esses três. É. Fluxos de magma. E juntar os três. Eles vão causar uma cadeia de erupção vulcânica. Abissal e gigantesca. Que vai cobrir o mundo de cinzas. E que vai causar uma espécie de. É. Cracatoa. Não sei. Uma coisa. Uma catástrofe natural. Abissal. Ele literalmente ia quase destruir o mundo fazendo isso. E que ele ia fazer com isso. Ele ia secar os mares. Ele ia destruir todos os piratas ao mesmo tempo. Só que ao fazer isso. Ele provavelmente ia genocidar. E ele tenta genocidar. Praticamente todas as ilhas da grande line. O cara é louco. O Zephyr tá insano. Assim. O plano dele. A ambição dele é imbecil. É completamente imbecil. Não tem como comprar isso. Não faz sentido nenhum. Eu achei. Assim. Ridículo. Mas tirando essa parte. A parte de construção do arco dele. De construção do rancor dele. De relação dele com os marinheiros. Com os piratas. Tudo bem. O plano dele eu achei. Sem noção. Aí ele consegue. De fato. Explodir um vulcão. Explode outro vulcão. Genocida uma cidade. Não sei se morre gente lá. Mas ele destrói. Ele. Ele. Limpa do mapa. Duas cidades. Duas ilhas na verdade. Duas ilhas. Que são ilhas grandes. Que são ilhas vulcânicas. Ele. Limpa do mapa. Assim. Apaga do mapa. Virou a nada. Era tipo. Já era. Ele explodiu com as Dying Stones. Essas duas ilhas. E aí. O que acontece. O Zephyr. Na primeira explosão. Na primeira vez. Que ele faz isso. Ele está lutando lá. Contra o. Bolsalino. Contra o Kizaru. Ele vence. Um pato. Com o Kizaru. Ele se explode. Mas não morre. É arremessado longe. E fica. Como um náufrago. No mar. O gatilho da história. É o Luffy. O bando chapéu de palha. Com o Sunny. Achar. O Zephyr. No mar. Boiando. Nos destroços. Esse é o que linka. O bando chapéu de palha. Com o Zephyr. Depois disso. Ele está. Cuidado pelo Chopper. E não sei o que lá. Aí. Aí entra o X. Eles falam que são piratas. Quando eles falam que são piratas. Ele tem lá um Viver Card. Que é o bando dele. Do Nelmarinha. Vai achar ele. E acaba vindo. No mesmo momento. Em que ele começa a bater em todo mundo. No barco chapéu de palha. No Sunny. O bando dele chega. E resgata ele. Vai lá. Enfim. Pegar ele de volta. Para o navio oficial dele. Pensando que ele tinha morrido ou não. Mas enfim. Estavam tentando ir atrás dele. Ele é cuidado ali. Mas ele é ingrato. Ele é tipo. Uma seta. O chapéu de palha. Ele é forte. Não é indestrutivo nem nada. Mas. Ele dá uma boa luta ali. E a. As lutas nesse filme. São. Muito boas. Muito boas. Muito boas mesmo. Então. O que que você pode ter de destaque nesse filme. As lutas. Isso aqui é um One Piece com boas lutas. É. Tirando a luta final. Que é meio estranha. Mas é um pouco. Assim. Do Luffy contra o Zephyr. Que eu achei meio. Pude ser melhor. Mas. Eles pegaram leve né. Porque. O que importa ali é a tragédia. E não. E não o impacto da luta né. Então tudo bem. Eu entendo. Voltando. Mas voltando. Então tem toda essa pegada. Do Zephyr ir contra o chapéu de palha. Quase aniquilar o chapéu de palha. E nisso. Sem querer. Ele. Ele ia matar. Ele ia afundar o Sunny né. Só que o Sunny consegue fugir. Só que nessa fuga. A Ainz. Que a. Uma das tripulantes. Do. Daniel Marinha. Ela tem um poder de Akuma no Mi. Que é um poder lazarento do caramba. Que é. Deixa eu ver o nome do poder dela. Deixa eu achar. É. O Modo Modo no Mi. Esse poder ele reverte em 12 anos a idade de quem ela toca. Se ela tocar em você várias vezes. Ela faz você voltar a ser feto e voltar a desintegrar. Ela mata qualquer um que ela tocar várias vezes. Esse poder é muito. É uma paramécia muito ignorante. Só que daí ela toca na Nami. E a Nami vai dos 18 pros 8 anos. A Nami fica. É com 8 anos de idade. Ela toca no Chopper. O Chopper tinha 15. Ou algo 17. Não sei. Aí ele fica com 5 anos de idade se eu não me engano. Acho que ele tem 17 já. Ele fica com 5 anos de idade. A Nami fica com 8 anos de idade. A Robin também é tocada. A Robin vai para 18 anos. Ela se torna uma adolescente. Uma quase pós adolescente. Um pouco né. Mas não muda nada. Porque só muda um pouco o corpo dela. Mas pouca coisa. E toca também no Brook. O Brook tem 90 anos. Nesses 90, 50 anos de morte. Porque ele morreu com 40. Então ele rejuvenesce 12 anos de morte. Que é hilário. Se ela tocasse no Brook mais algumas vezes. Era perigoso ela ressuscitar o Brook. E eu fiquei muito curioso. Eu acho o Brook o arco inimigo dessa menina. Dessa... O nome dela é Ain. Da Ain. Eu acho o arco inimigo dela. Só que quem acaba tendo as lutas de destaque. Acaba sendo o Zorro e o Sanji. Então a Ain vira a oponente da vez. Da lutinha da vez. Do Zorro. E o Sanji. Porque ele não briga com mulher. Ele pega o outro cara. Que é um ninja. Que é o Binsky. É só um ninja com uma kumanomi de vegetal. Que faz crescer vegetal. Que é meio estranho. Porque ele faz umas dancinhas e tal. Mas tudo bem. Ignora. É só um dos tripulantes da marinha. Com uma especialização de ninja. A Ain. Ela é uma... Ela usa as técnicas básicas de luta da marinha. Espada. Arma de fogo. Canhãozinho. Mas a kumanomi dela. E o Zephyr. Ele só tem um braço de Kairosek. Que é um braço que a marinha fez para ele. Quando ele perdeu o braço na luta contra o Shibukai. Então ele tem um braço gigantesco de Kairosek. Que é tipo... Eu não sei. Tem vários poderes. O braço dele é muito foda. São dois braços. O braço normal. Que volta. Enfim. Um braço mecânico. E em cima desse braço mecânico. Um braço gigantesco. Que é a arma que ele usa. Que ele luta com ela. É meio lenta. Mas é interessante a arma. E ele é especializado contra o usuário de a kumanomi. Porque a arma dele é de Kairosek. Kairosek é um material bem raro. Mas ele tem um braço inteiro disso. Então... Tem esse esquema. Quando ele foge. O chapéus de palha. O chapéus de palha. O chapéu de palha foge. Do Zephyr. Eles... É... Eles veem que eles tem que brigar com a Ain. Para voltar ao normal. Porque eles estão infantis. A Nami está com oito anos. O Chopper está com cinco. Virou um bichinho de pelúcia. O Chopper está muito fofo nesse filme. A Nami também está fofinha. Mas enfim. Aí a pegada é. A segunda ele explode. Aí vem o Alkiji. Fala com o chapéu de palha. Fala... Lutem lá. Eu não quero lutar contra o meu mestre. Eu não consigo. É... De ele dar uma lição de moral ali. Tem umas frases muito boas do Alkiji. O Alkiji está matando a pau no filme. E o filme ele tem os almirantes da marinha agindo. Pelo menos o Alkiji e o Kizaru. É... Então ele projeta. Ele põe no meio de uma história paralela. Personagens extremamente interessantes. Que tem que ser desenvolvidos. Embora não possam ser desenvolvidos em filmes que não são parte do anime. O filme é só entretenimento. O filme é tipo bônus. Mas acaba desenvolvendo um pouquinho. Esse pouquinho que desenvolve é fundamental. Faz muito sentido no Alkiji. Então é mais ou menos isso. Aí tem toda a saga ali do Luffy voltar a lutar com ele numa ilha. Lá na segunda ilha. Ele perde o chapéu. Ele leva um couro do Z. Aí ele fica nessa. Agora eu tenho que achar o meu chapéu de volta. Porque ele pegou o meu chapéu. O meu chapéu é a minha relíquia. É o meu tesouro. E de fato. Na terceira ilha. Que é a última ilha. Que é para finalizar o plano dele. Ele explode duas. Mas na terceira. Aí o Luffy vai lá. E tem a batalha final dele com o Zephyr. Ótima batalha. Ótimo contexto. Ótimo desenvolvimento. Tem densidade. Tem peso. É um filme que funciona. Aí o Luffy tem a batalha dele. Consegue o chapéu de volta. E blá blá blá. Depois aí. Eu não sei se eu conto ou não. Porque é meio chato de contar. Eles conseguem voltar ao normal. Porque conseguem vencer a Ainz também. Que é a grande discípula do Z. Pelo menos da Neo Marinha. Tem uma grande fidelidade. Um grande respeito. E é quase o pai dela. Dá muita dó. Tem esse personagem secundário também. Que são os caras que ficam numa zona do trem. Ali do trem do mar. Tem uns caras que consertam o Sunny. O Sunny ele quase afunda. O Sunny levou muita porrada nesse filme. Assim. Tipo. A Neo Marinha arrebentou com o Sunny. Pegou de desprevenido assim. Arrebentou. Aí eles vão lá num porto. Pra consertar o navio né. Porque o navio tá todo estourado. O Frank fica consertando o navio e tal. Aí ele encontra esse menininho aí. Que é um menininho que quer virar alguém importante. E não sabe se ele quer ser pirata. Ou se ele quer ser marinheiro ainda. Mas é engraçadinho. Eles pegam armas de piratas. Que foram destruídos pela Neo Marinha. Tem toda uma micro saga ali. Dos caras que era um ex-marinheiro. Só que ele gosta da liberdade do mar. Nem lembro o nome dele tá. Uns coadjuvantes do filme. E é um velhão de barba assim. É o vô do molequinho. Que quer ser ou marinheiro ou pirata. E aí tem todo o esquema dele. Ele fala. Olha. Temos aqui várias armas. Várias coisas abandonadas pelos piratas. Que saíram da carreira. Porque bateram de frente com a Neo Marinha. Ou com a Marinha. Provavelmente com a Neo Marinha. E perderam. Levaram um couro. Não chegaram a morrer. Mas desistiram da carreira. São piratas desistentes. Então ele dá as armas pro Luffy. Dá as armas voando do Luffy. Isso aí só funciona pra estética do anime. Pra ficar. Os Luffy com uma arminha diferente. Com roupinha diferente. O Chopper com roupinha bonitinha. A Nami com uma roupinha estranha. É tudo estética. É tudo. Pra engrandecer a imagem do anime. É legal porque vende. Porque deixa um visual diferenciado. Então as pessoas ficam curiosas. Mas na prática. Não tem funcionalidade nenhuma na história. E aí tem as lutinhas ali. Deles contra os Neo Marinhas. Os Chapéu de Palha contra Neo Marinha. Batendo naqueles personagens coadjuvantes. Que trabalham pro Zephyr. Que são os desertores. As lutas principais. Com os dois imediatos. A Ain e o outro cara. Ao lado das plantas. Que é o nome aqui que eu esqueci. O Bins. As lutinhas básicas. O Luffy lutando contra o Z. Depois o Z. Sendo impedido de efetivar o plano dele. De destruir a Grand Line. Destruir os piratas. Destruir o mundo praticamente. E ele acaba lutando contra a Marinha. De fato. A Marinha tá puta atrás dele. Porque a Marinha vê ele como um inimigo número um. Sabe? O principal problema do mundo assim. Num instante. Porque ele ia destruir o mundo. Então a Marinha tá louca atrás dele. Aí manda o Kizaru. O Kizaru manda a tropa em cima dele. E ele luta heroicamente contra a tropa da Marinha. E acaba o filme. E é triste. É triste principalmente por causa da Ain. Que dá dó da Ain. E da... Enfim. É uma história. É uma história de personagem. Só que aí não é a história do Chaparipalha. O Chaparipalha tá de coadjuvante ali. O Luffy e o Chaparipalha em geral. Os Mugiwara. É a história do Zephyr. É a história da Neo-Marinha. É um filme focado na Neo-Marinha. É um filme focado na... 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 Nos paradoxos da Marinha. E porque ele existiu. Enfim. Toda a tradição e a herança que ele tem. Toda a importância que ele tem no cânone. De... Fundamentação. Treinamento. De todos os novos membros contemporâneos da Marinha. Assim. O Zephyr é central. Central. Tanto quanto o Garp. Tanto quanto o Garp. É central. O Garp é o herói da guerra. Que bateu no Golden Roger. Que bateu em outros piratas fortes. E... Ganhou de alguns. Do Shik. Entre outros. E o Zephyr é o grande marinheiro paisão. Que entrou em um processo de insanidade e loucura. Aos 70 anos de idade. Pirou na batatinha. E... Tentando genocidar o mundo inteiro. Pra destruir os piratas. Que ele tanto odeia. Odeia. Nossa. Que ele odeia muito. É... E tem umas partes engraçadas. Tem até os kumas. Os pacificadores aparecendo aqui. Em massa. E sendo destruídos pelo Frank. É uma... É um pouco... É aquele showbiz de 15 segundos. De protagonismo de cada personagem. Isso é um pouco frustrante. Porque não dá pra pegar muitos pacificadores. Que são... Robôs muito fortes. E muito bons em destruir. Mas... É... Na mão do Frank. Não dura dois segundos. Então é um pouco triste. Outros personagens que também não desenvolvem muito. Que é uma pena também. Que são coadjuvantes. Tirando os próprios Mugiara. Que não desenvolvem muito. É a própria Ain. Que ainda dó dela. Que não desenvolve muito. Porque não tem tempo de tela. Não tem como fazer isso. Um filme de duas horas e pouco. De menos de duas horas. Tem um ar e quarenta. Um ar e quarenta e pouco. E... Os micro arcos ficam bem de... De... Sei lá. De... Tempero. Sabe? Não tem nenhum arco fundamental. Tirando o arco do Zephyr. Então esse aqui é o filme doze de One Piece. É o segundo... Tirar as imagens. É o segundo melhor filme da franquia. Tirando o filme seis. É equivalente até ao filme seis. Em certo sentido. Ou seja. É um puta filme. Porque o filme seis é um puta filme. Que eu achei pelo menos. Então esse filme doze. Que é exatamente o dobro do seis. Que é... Não sei quem é o diretor desse filme aqui. Mas é um cara competente também. E... Fez um bom desenvolvimento. Não tem... Não tem muito humor o filme. Ele é mais seco. Ele é mais... Sóbrio. Mas não no sentido negativo. Ele é mais... É... Sem nem. Um pouco sem nem. Igual teve outro filme que também teve uma vibe mais sem nem. Não tem muito humor aqui. O humor é pontual e aqui e ali. Tem um pouco de fanservice. Um pouco de fofura. Principalmente do Chopper. É... Algumas piadas. Mas são poucas no geral. Então é um filme muito mais sombrio. Assim. Não nas cores. Mas... Bem que a animação não tá grande coisa também. Mas ele é sombrio no... Na atmosfera. A atmosfera... Psicológica. Não a atmosfera de animação. A atmosfera psicológica é um pouco mais densa. Porque o cara... O Zephyr tá... Totalmente na lua. Assim. O cara tá... Fora de si. Fora de si completamente. O que ele vai fazer com... Com os Dynas ali. Com aquela arma destrutiva. É... É absurdo. Mas enfim. Esse filme é muito interessante. Ele é canon. Não tem como não ser canon. E... É bem legal mesmo. É assim. Segundo o melhor filme. Não tem como falar que não é. Eu quero fazer o artigo dele. Que... Tô em foto só dois filmes agora. Que são... Não sei se são bons ou não. Vou descobrir na prática. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Até o próximo... A... Flores não falou. Como é? O que é o debate. De One Piece. De... Filme de domingo. Hum... Acho que era isso que eu queria falar. Talvez tenha alguma outra coisa pontual. Não sei. Acho que eu dei conta do que eu queria falar tudo. Se faltou alguma coisa, paciência. Fala no artigo, beleza? Até mais aí, pessoas. Falou-se.